E aí, galerinha, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Rumo ao Estrelatos. E vamos começar aqui direto contra o Ross County na Liga Escocesa, né? Eu vou te mostrar aqui os melhores momentos. O meu jogo aqui não foi o dos melhores, né? Mas eu fiz o que deu, pessoal. Lembrando, vocês são novos aqui no canal. Dos canais não, no canal, né? Se inscreva aí, pessoal. Se inscreva pra você ver mais gols. Sim, olha que gol lindo. E olha, estilo malabarista, Taiana dos Santos, fazendo macaquice. Você tá de brincadeira. Como é que eu dou quatro mortais assim? Não consigo não dar nenhum, pessoal. Na vida real não consigo nem dar um. Mas olha que belo passe. Controlei, saí correndo, ninguém me marcou. Ó, ninguém me marcando. Quando eu ia me marcar, já chutei. E daí já era tarde demais. Entrou. Meu Deus, olha as piruetas. O cara tá doido. O cara tomou um Red Bull antes de entrar no campo. E olha esse gol, pessoal. Olha esse gol. Não vou nem falar nada. Você tá louco. Você tá louco. Olha o gol que eu fiz. Esse merece. Esse merece os 10 mortais. Eu tenho que mostrar o replay. Gente, um gol desse... Merece um like, né? Merece um like no vídeo. Você tá louco. Esse foi o melhor gol que eu já fiz até agora aqui no... No campeonato. No campeonato não. Minha carreira inteira. Olha. No cantinho. Colocado. Sem chance que o goleiro ia pegar essa. Mas nem a pau. Eu creio que com esse gol aqui, hein? A gente garante a vitória, né? Tá 2 a 0. E... Aqui já vai acabar a partida. Terminou. E ganhamos do Ross County. Eu diria que foi uma partida até que fácil. Não sentimos muita pressão. E saímos como o melhor homem do jogo. Todo mundo aqui me aplaudindo. E vamos dar uma olhadinha aqui na tabelinha. Como é que tá? 51 pontos. Tamo perto, pessoal. 51 pontos, hein? Ainda tem chance de a gente ganhar o título. Não é muito grande. Mas temos chance. Se vocês acham que a gente tem chance. Se vocês acham que a gente tem chance de ganhar. Coloquem nos comentários. O que vocês pensam. Onde você acha que a gente vai terminar. E aqui, pessoal. Vamos pra outra partida. Que é super importante. É a semifinais. Da liga. Da liga não. Da copa da escócia. Como se fosse a copa do Brasil. Mas aonde que é? Ah, na escócia. Copa da escócia. E olha a chance que eu perdi, bicho. Olha a chance. Olha essa chance. Que defesa do Butler. O goleiro que jogava lá na Premier League, né? Não era no... Acho que era o Stoke. Olha quantas chances que eu tive, pessoal. A gente estava dominando esse jogo aqui completamente. Mas não estávamos conseguindo marcar o gol. De jeito nenhum. Olha essa que perdeu. Passou raspando. Olha o controle. Meu Deus. Mas essa passou raspando também. Olha o cruzamento. Meu Deus. Aqui. Já falta 10 minutos para terminar o jogo, pessoal. E não sai o gol. Olha. Acharam que ia chutar. Mas eu toquinho. E saiu o gol. Que gol. Que gol. Que gol importantíssimo na nossa história, pessoal. Isso aqui garante a nossa entrada na final. Vamos dar uma cabeçada aqui no Cosgrove. No nosso irmão. E é. Terminou o jogo, pessoal. Estamos na final. Estamos na final da Copa da Escócia. Eu não acredito nisso. Achei que a gente ia ser eliminado lá no comecinho, né? Lembra quando a gente teve os pênaltis? E... Pênaltis sabe como que é, né? 50 e 50. Mas conseguimos. E adivinha quem que é? É o Celtic. Se não ia ser o Rangers, ia ser o Celtic. É sempre um dos dois. E vamos aqui pra outra partida da Liga. Contra o Hamilton Acadêmico. Que nome grande, hein, pessoal? Mas vamos ver aqui o que que vai dar nesse jogo. Peguei a bola. Olha que chute rasteiro. E bela defesa do goleiro. Mas tinha que ser mais no cantinho. Mais uma chance desperdiçada completamente. Olha que cruzamento bonito. Que foi lá pro jogador. Mas ele pegou a bola de novo. E o que que vou fazer? Girinho. Passou. Tocou. Gol. Gol. Tocou os groves de novo. Esse cara tá... Tá insano, pessoal. Tá salvando a gente, realmente. Mas olha... Eu não sei. Eu não consigo fazer gol. Daqui desse jeito. Tipo... Dando chutão. Às vezes entra, mas... A maioria das vezes não dá nada. E aqui o último toque do jogo. E terminou. Garantimos mais... 3 pontinhos. Na nossa batalha aqui dos top 3. 54 pontos. Olha, estamos 12 pontos... Do primeiro lugar. 12 pontos em primeiro lugar. Eu acho que ainda tem chance, pessoal. Eu acredito. Vamos ficar tentando, né? Até o final. E vamos aqui pra nossa última partida do vídeo. Contra o Kill Marnock. Que é um nome desgramado e difícil. Mas olha que belo toque. E eu com chute de novo. Eu dou um chute bem colocado, mas... Não é no ângulo. Tipo, falta um pouquinho de ângulo. Como que eu posso melhorar isso, pessoal? Se você saber, fala aí nos comentários. Olha. Olha. De novo, pessoal. Eu dou um chute reto e... Faz uma curva gigante. E nesse não teve curva, né? Quando eu quero curva, não tem. E de novo. Olhando assim... Você nem acredita que eu fiz tantos gols assim na liga, né? Vai pensar que eu erro tudo. Mas finalmente saiu o gol aqui. Não tivemos participação, né? Não deu assistência nem finalização. Mas o importante é que o time vença, né? Olha. Olha, quase peguei a bola. Mas o cara pegou. Passei pro Cosgrove. E o Cosgrove finalizando de novo, pessoal. Esse cara é fera. E aí o professor acabou me tirando. E o Edmondson fez mais um, pessoal. Fez mais um. E garantimos a vitória. 3x0. Olha quantos chutes. 10 chutes. E 3, meu povo. E aposto que... Os 7 dos outros chutes foram os meus, né? Eu entro em mim. E aqui, 57 pontos. Estamos a 10 pontos no primeiro lugar, pessoal. Ainda é possível. 34 jogos. 11 gols. E 5 assistências. Então, vou ficando por aqui, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like. E deixe um comentário, pessoal. Que eu respondo sempre pra vocês. Belezinha? Até o próximo episódio. E falou! Tchau. Tchau. E aí